E porque a sua misericórdia vai para sempre, tá bem? Vamos louvar o Senhor nesta tarde, tá bem? Sim! Vamos abencar o Senhor! Vamos abencar o Senhor! A sua, a sua e seis recebê no prêmio O Senhor, quem o tra o meu coração e eu te venho se o meu coração me expulerei meus amores eu te conheço meus amores eu te mostrei eu te mostrei a minha salvação eu te salrei do meu melhor O melhor não significa mim Su Dukeu Real O melhor não significa mim O melhor não significa mim O melhor que eu não me ensino, 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 o melhor que eu não me ens A chupa, a chupa, a chupa, a chupa Daí Wisata, a chupa, a chupa, a chupa, a chupa, a chupa, a chupa O que é o que é o que é o Senhor? O melhor de cantar nos trapos, o melhor de cantar nos trapos Boa noite. Boa noite. Boa noite.